Com apenas três viaturas, os policiais militares de Jaguaruna tinham dificuldades de atender a demanda de ocorrências. Isso porque a mais nova é de 2013 e constantemente precisa de manutenção. Além disso, como são veículos baixos, dificulta as operações em regiões arenosas, como nos balneários. Como a necessidade era urgente, em setembro o comando do Pelotão buscou apoio para a aquisição de uma nova viatura, que foi entregue nesta quinta-feira. Essas viaturas têm mais de quatro anos já de uso, o que para uma viatura policial é bastante, talvez para um carro particular não seja. Então a gente decidiu, tomando o Tubarão como exemplo, que fez parcerias para poder melhorar as instalações, assim como a questão do policiamento ostensivo, a gente resolveu fazer uma campanha aqui. Então fizemos um estudo de qual viatura teria um coeficiente custo-benefício mais interessante, e não por uma questão de luxo, mas por uma questão de necessidade, a gente decidiu pela viatura Duster 4x4, que nos permite acessar terrenos que uma viatura convencional não nos permite. O custo total do veículo foi de R$ 85 mil. R$ 20 mil foram repassados do Poder Judiciário, vindos da verba de transações penais. O restante foi arrecadado pelo Rótari e entidades, além da contribuição de pessoas físicas. Tiveram vários empresários que apoiaram esta ação e isso é de extrema importância, saber que o empresário também está preocupado com as ocorrências, com o que vem acontecendo na sociedade. Então o empresário também está querendo ver, apoiando, querendo que isso traga um benefício para o município. A nova viatura já entra em operação nesta quinta-feira e também vai prestar apoio aos municípios de Sangão e 13 de Maio. Para a Polícia Militar, a colaboração da comunidade foi importante para que essa demanda antiga fosse atendida, principalmente agora no início da temporada de verão. E mais importante que materializar esse nosso sonho é a gente deixar um legado, que daqui para frente a gente vai buscar mais parcerias. fomos muito bem recebidos em cada porta que a gente bateu, em cada entidade, em cada pessoa que a gente visitou. E isso nos deu muito ânimo para seguir em frente com essa nova forma de melhorar a segurança do município de Jaguaruna e da nossa comarca em geral.